Bem, vamos abrir aqui um espaço com muita satisfação. Doutor Júlio Bernardino, gostaria de fazer um registro aqui na nossa audiência. Vamos abrir então o espaço, o senhor pode usar à vontade para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado, senhoras e senhores. Sobre os assuntos do mesmo interesse, porque o nosso país é aquele que está a crescer e porque vos tendes experiência. E é por essa razão que nós escolhemos o vosso país. Escolhemos a ANEL para podermos, portanto, vir partilhar experiências. O nosso agradecimento, portanto, estende-se para todos que, de direto ou indiretamente, portanto, contribuíram para que a nossa visita fosse um sucesso. E não querendo roubar muito tempo, mais uma vez, muito obrigado, portanto, em nome dos meus colegas e porque estamos à janela, à porta do final do ano, quero aproveitar e desejar a todos vós, portanto, um feliz Natal e o ano próspero, boa passagem do ano, 2014, sucesso no trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio. As portas da ANEL sempre estarão abertas quando os senhores quiserem nos visitar novamente. Temos muito gosto em recebê-los e poder contribuir, como também podemos aí programar uma visita nossa a Moçambique. Temos todo o gosto em contribuir lá com o desenvolvimento do seu país. Também ao senhor e toda a equipe, um feliz Natal e um próximo ano novo. Muito obrigado.